Que agora, a gente guardou aí uma cerejinha do bolo para o final do programa que tá chegando. Alguns dias, nós falamos aqui no Vermais sobre um cantor de Joinville que tá entre os finalistas de uma importante premiação nacional, que é o Prêmio Profissionais da Música. Natural de São Luís do Maranhão, o nome dele é Jesus Luma. Ele está radicado aqui em Joinville e tem um sangue latino, gente, literalmente. Porque eu vou perguntar pra ele a ascendência, né, o que, ele é resultado do que? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ketri. Boa tarde a todo mundo que tá assistindo aí em suas casas. Eu sou a mistura brasileira em pessoa. Tenho ascendência indígena, alã japonesa, quilombola e a minha parte paterna é toda quilombola e ascendência italiana também. Então, tudo isso me constitui enquanto ser biológico, né, e também é claro que a gente acaba herdando um pouquinho do jeito de cada uma dessas coisas que vem na nossa família, né. E essa representação se dá tanto pela minha aparência, né, que traz traços fenotípicos de todos esses lugares, essa descendência, quanto no meu jeito de ser, né. Eu pego um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E no teu jeito de compor e de produzir música. Sim, até mesmo as minhas músicas geralmente falam sobre essas questões, a gente cria barreiras de separação entre as pessoas por conta de nacionalidade, características pessoais, mas na verdade tá todo mundo dentro do mesmo globinho flutuando no espaço. E esse olho lindo, azul, gente, é natural. Eu perguntei. Natural. Ela perguntou, mas isso é lente? Não, não, isso aqui é uma herança aí dessa linha genealógica também. Que legal. Ô, Jesus, antes da continuidade à entrevista, eu quero chamar a participação, recebemos uma mensagem pra você, olha só. Jesus Luma, canta muito, adoro a música, Bicho Solto, Viviane participando conosco. Beijo, Viviane. Que demais, né. Agora, assim, o pessoal fala que Joinville, Joinvilleense é muito bairrista, e eu concordo em partes, porque eu adoro dizer assim, a prata da casa, Joinvilleense. Bem, você adotou Joinville, mas você não é natural daqui. Eu acho que é o contrário. Joinville me adotou. Quando eu vim, assim, há mais de 10 anos atrás, eu vim por motivos pessoais e por busca de oportunidade de emprego, mas na minha cabeça eu não ia fazer minha faculdade, ia voltar pro Maranhão. Mas aqui eu encontrei pessoas que me acolheram como família e sonharam comigo os meus sonhos, tanto que todas as coisas que eu consegui durante esse tempo que eu tô na minha carreira desenvolvendo na música, são com as pessoas de Joinville, que fazem música comigo, que enfrentam estrada e perrengue. Olha ali, Gabriel aparece também ali nas nossas fotos de shows. A gente pega estrada, são pessoas que estão comigo me ajudando, desde as partes técnicas dos shows e de produção, músicos, produtores, figurinistas que me vestem pra que eu esteja bem, cabeleireira. Então, Joinville me acolheu. E eu me sinto parte dessa família. E tenho orgulho de falar e falar assim, sim, represento essa parte de Joinville, que além de ser bairrista, também é uma parte acolhedora e gente boa pra caramba. Agora, o Jesus, então, ele tem uma raiz aqui em Joinville, mas ele tá dando passos grandes, né? Tanto que ele tá estourado aí por... É um dos finalistas desse prêmio com uma música de sua autoria, né? Sim. A música foi gravada cinco anos atrás. O Bonde do Amor, que é como eu chamo essas pessoas que me seguem e que me apoiam nos meus trabalhos, nas redes sociais, me levou a São Paulo através do convite do Xuxa Levi, um produtor que sempre tá de olho em novos talentos, em novas vozes pro cenário. Ele trabalhou em sua carreira de Maria Gadu, Vanessa da Mata, Paula Lima, vários nomes que nós conhecemos. Emicida são nomes que passaram pela mão do Xuxa Levi e eu fui uma dessas pessoas que ele também olhou e viu o meu potencial e acreditou em mim. E os Joinvilleenses do Bonde do Amor me levaram a São Paulo, eu gravei essa música e cinco anos depois, ela estourou por ser trilha sonora de uma novela, por virar a trilha sonora de uma novela. Então, isso foi uma injeção de ânimo, tanto pra mim quanto pra todas essas pessoas que me apoiam no meu trabalho. Que sensacional! Então, uma injeção de amor. Agora a gente confere um trechinho dessa música. E eu não sou ninguém sem você, e eu não sou ninguém sem nós dois, e eu não sou ninguém sem alguém do lado, sem humanidade o mundo está acabado. Que leveza, que alegria, né? Uma vibe muito boa, Jesus. Tão boa que chegou mais um recadinho pra você no nosso ato. Olha só, amamos você, Jesus. Beijos da Sheila e do Everton. Mensagem da Sheila. Gostoso receber esse apoio, né? É muito. Tem muita gente maravilhosa que me ajuda de várias formas, me apoia, me incentiva, tanto na questão das palavras que nos alegram, quanto financeiramente. Fala assim, vai, eu... vai, você está precisando, estou contigo. E isso, de fato, faz toda a diferença na nossa vida como artista, né? Quem está iniciando. Agora estamos aí no caminho. Eu, Gabriel Barros, que é professor, multi-instrumentista, e sempre está comigo aí nas composições, também recebe esse carinho junto comigo pelas estradas aí do Brasil. Bem, a conversa está ótima, é o tipo de pessoa que a gente quer ter como amigo, né? Que quer conhecer, quer conversar, mas o Vermais já está encerrando. Então, assim, ó, pra garantir que a gente possa ouvi-lo ao vivo aqui no programa, já me despeço agradecendo a sua companhia no Vermais. Jesus, a você também que acompanha o Gui, né? Gabi. O Gabi, eu coloco uma coisa na cabeça, o Gabi. Então, boa tarde, sejam muito bem-vindos sempre aqui ao Vermais e sucesso lá na premiação. Muito obrigada. Vamos trazer esses dois prêmios para a Joem Vida. Vamos lá. Vamos lá. Essa música, espero que toque aí o coração de vocês. Vou, sem medo de ser, no amor, no saber, pautada na paz, em si, nada mais. Vou, sã, vou real, vou erguendo a voz, num gesto letal, com outras de nós. Vou, sem medo de ser, no amor, no saber, pautada na paz. Em si, nada mais. Vou, sã, vou real, vou erguendo a voz, num gesto letal, com outras de nós. Com outras de nós. Vou incompreendida, pra ser compreendida, e depois que o fim chegar, Ela chegará pra todos nós. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.